E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Arthur com mais um vídeo de WWE Immortals E dessa vez eu tô aqui com Dean Ambrose, Lunatic Fring, Seth Rollins, Swatch Buckler e o Roman Reigns, Hound of Justice Do combate 4, então, que comece o vídeo, vamos lá, voltamos pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos continuar Eita, o Daniel Bryan Vamos usar o Seth Rollins agora, pra não ver, eita, vamos usar o Seth Rollins ainda, bora lá E pessoal, esse Seth Rollins parece um pirata, sabe? Também né, com essa roupa, é claro que ele parece um pirata Aí, conseguimos Conseguimos Só iremos usar o Roman Reigns nessa outra rodada que nós vamos ter agora Ixi, é o anticristo é que tá aí, é o capiroto que tá aí, eu não quero saber o negócio de capiroto Vai, 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 vai Isso que é porque é... Derrotamos o Teimos da cavalaria. O Teimos da cavalaria, por favor... O que é da velha? Olha aí, The Viper Randy Orton É assim que o narrador Ele fala assim, The Viper Randy Orton E Randy Orton Tá com forma de cobra Olha aí Tá com forma de cobra Pera aí Vou pegar aqui o Romoran Vamos ver Vencemos a Page Oh yes Vamos lá Nível 4 Nível 4 Aí O Centurion O Centurion O Centurion O Centurion O Centurion O Centurion Roman Reigns Ixi Meu Deus Vai ser Roman Reigns contra Roman Reigns Aí o Centurion Bo гарo German P2 Brrrrhh.. Leva um choque Eita Vai Eita Vai Começou A sua irmã Nick Bella vai ficar muito triste porque você morreu, viu? Vai ficar muito triste ela. Agora vamos para a última batalha, finalmente. É as Bella Twins, aquele grupo do WWE. Acho que ela só vai se desligar, ou não sei. Vai, Rumorice! Vai! Vai! Bora, 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 Bora! Isso! e aí desbloqueamos o ray de orton de viper mas a gente já tem ele graças ao hack que eu fiz pessoal lembrando que quem quiser fazer o hack desse aqui de qualquer jogo vai no primeiro vídeo no segundo vídeo do injustice gods among us que eu fiz que vai ter o link www.luckpatches.com então pessoal é isso, se gostaram do vídeo deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação e também não percam o próximo vídeo que vai ser do em justice gods among us onde teremos os seguintes lutadores, o luterna verde entre a força e o martelo, o sinestro da antimatéria e também o batman no futuro normal então um abraço a todos e tchau, até a próxima